Eu sou a irmã sinhezinha, uma mulher falecida, que graças a quem me amava, pude ter a melhor vida, como Maria José, tão cheia de amor e fé, minha filhinha querida, toda vida é desse jeito, tem começo, meio e fim, com a ajuda da família, não tive uma vida ruim, como mãe fui muito honrada, por minha filha adorada, que tão bem cuidou de mim, cheguei ao fim, finalmente, depois de longa existência, não tive tudo que quis, mas tive a suficiência, do amor dos meus parentes, amigos e descendentes, cheios de benevolência, sei que deixei um vazio, que não podem preencher, porém, mais cedo ou mais tarde, todos iremos morrer, E eu vivi bastantes dias, tive muitas alegrias, vocês me deram prazer, cocó, meu filho querido, não se entregue ao sofrimento, nunca quis ver você triste, nem mesmo nesse momento, Cuide bem dos meus netinhos, e nos melhores caminhos, siga sem constrangimento, eu sofri muito na vida, e perdi seres amados, porém, confiei em Deus, me entreguei aos seus cuidados, Portanto, sejam felizes, e mesmo enfrentando crises, busquem ser bem-humorados, não quero que vivam tristes, por causa da minha morte, O fim chegará a todos, para o fraco e para o forte, que vivam como convém, a todos fazendo o bem, e aos demais dando suporte, o que Gilberto Cardoso, disse nessa poesia, expressa meu sentimento, diz tudo o que eu falaria, se hoje mais uma vez, me encontrasse com vocês, Não vivam na insensatez, busquem paz e alegria.